Oração do Pai Nosso Cigano. Pai Nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais. Santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espesiam nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo o sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá até os hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que neste momento transpõem o pórtico da vida terrena para espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lupanares e ergas pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra onde o mineiro está exposto ao fogo do grisú e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas. Daqueles que até esta hora não tiveram uma corda de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares. Dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser a vida. E que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja.